Olá pessoal, bem vindos ao canal Badstyles Gameplay, hoje trago-vos aqui um save game para a PS3, para os amantes do grande turismo que querem ficar com 50 milhões, 50 milhões, acho que é o dinheiro máximo, não tem que comprar créditos nenhum na PlayStation Store, apenas basta meter o save game, irão ficar com 50 milhões na vossa conta, tal como vêem aí no ecrã, pois poderão comprar os carros que quiserem, terem aqui os carros todos quitados à vossa maneira, ao fazer o download do save game, introduzi-lo numa pen, entrar dentro desta pasta utilitários de dados guardados da PS3, selecionam o vosso dispositivo USB, o qual instalaram o save game, selecionam o save game com 50 milhões de crédito, carregam no triângulo, metem copiar, e depois vou substituir, metem sim de novo, e vou substituir pelo vosso save game. O que é que você faz? 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 O 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 que você faz? Obrigado.